Olá Diego Prepara a próxima luta na área 1 Túlio Funha Pereira e Josimar Silva Costa A próxima luta na área 1 Abertura 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 Verão E aí Aplausos 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 Desculpe E aí, Rafael, pessoal, aqui no Rio de Janeiro, muito obrigada. A rapaz é a apresentação do lado, a minha galera se lembra, não é que o lado, e uma coisa assim que não é igual, nós queremos todos os lados, nós queremos todos os lados, não é que o lado, nós queremos todos os lados, nós queremos todos os lados, não é que o lado, nós queremos todos os lados, e nós queremos todos os lados, e nós queremos todos os lados. Obrigado. Quebra esse bloquê, Diego. Isso, rapaz. Quebra esse bloquê? É isso? Amém. Não, eu vou de novo. Não vai virar, não vai virar, não vai virar. Não vai virar, não vai virar. Não vai virar, não vai virar, não vai virar. É esse bom, Daniela. É esse que eu gostei. É esse que eu gostei. Vai, puxa a pele, Daniela, puxa a pele. Parou? Aplausos!